Fala galera, Leandro aqui, LX Game Pessoal, trago uma dica hoje muito importante para Elden Ring Onde conseguir o item que aumenta todos os seus atributos em 5 pontos Muito fácil de conseguir Localização no mapa de veneno da Eonia E nesse local aqui, Forte de Faroth Ok? Você vai vir por aqui, subir as escadas Aqui vai ser no Speed, galera Aqui tem os inimigos bem chatinhos Mas a gente vai conseguir derrotá-los Derrotá-los do que? Passar por eles aí sem fazer Muito estardalhaço Só correr Seja rápido para não pegar veneno, né? Conversei, conversei, conversei e peguei veneno Aí se pegar, já deixa aqui seu... Seu pontinho de Estros Vem por aqui Adiante de lado que vai cair os inimigos aí Cai aqui Vai para cá Pule ali Esqueça os ratinhos Cai por aqui E nosso item está aqui Então é isso O item é esse Vou equipar aqui para vocês Verem Aumenta o PV, ó Eu estou em 838 Vou para mil e pouco Vigou 108 Só não aumenta a inteligência Mas tenacidade, força e destreza Aumenta demais Ok? Então o vídeo é esse Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Ative o sininho da educação para não perder nada E todo esse membro se desejar Vou ficando por aqui Aquele abraço Fica com Deus Falou Valeu